Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, acabou de chegar, gratidão meu irmão por estar aqui, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, eu espero de verdade que você possa encontrar a tua resposta, que você possa, enfim, estudar um pouco mais a religião, te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal e seja muito bem-vindo à família. Pois bem, eu estava indo trabalhar hoje e eu vi uma plaquinha, uma faixa, cuidado, de olho na validade. Pô, o que eu pensei? De olho na vaidade? Vamos falar um pouquinho sobre vaidade, meu irmão, minha irmã? Nós temos, nós Umbandistas, no nosso meio, a gente tem muito o costume de falar, de pregar a humildade, tem que ser humilde, não pode ter vaidade, não pode ter orgulho E aí a gente acaba, às vezes, confundindo o conceito. Como? A gente acaba achando que humildade, desculpa, que a vaidade é quem acaba trocando de carro, quem acaba trabalhando mais para conquistar alguma coisa e essa pessoa acaba perdendo na nossa visão, acaba perdendo a humildade, acaba ganhando muita vaidade porque ele fica numa postura diferente, ele é o diferentão, tal. E a gente acaba por condenar e criticar essa pessoa Nosso intuito aqui, a nossa ideia aqui é desmistificar isso, tá? Eu vou te falar aonde que a vaidade atua no nosso dia a dia, talvez em você que está me assistindo, talvez em mim mesmo para que a gente sempre esteja cuidadoso com relação a isso No sábado eu fiz uma live com o pai de Amantino Trindade e ele me falou, e ele falou nessa live sobre vaidade Aliás, foi uma live curtinha, meia hora, recomendo para todo mundo assistir Eu vou deixar até o link na descrição E a gente se pega a pensar, né? Vaidade, vamos falar da vaidade para o umbandista Sabe aonde que desperta a vaidade do umbandista? Na hora que ele fala, às vezes inconscientemente Meu caboclo é o X, meu preto velho é o Y, meu Exu é tal E ele fala isso num sentido de superioridade aos demais Tipo, nossa, você trabalha com caboclo urubatão? Eu trabalho com cacique pena branca Eu trabalho com caboclo sete flechas das sete linhas, das sete falanges, dos sete universos Do mundo inteiro, Power Hand, sucessor de Togakuri Que carrega a espada olímpica Jiraya Precisa de tudo isso, meu irmão? Tem certeza que a tua entidade passou esse nomão todo para você? Não é isso que as entidades esperam da gente De fato, não é isso O que a gente tem que pôr na cabeça É que o nome da entidade, por exemplo É o que menos importa na nossa caminhada inteirinha É importante? É Para que a gente tenha condições De oferecer o melhor campo para a entidade trabalhar Para que a gente possa conhecer a forma de trabalho Os mistérios, alguns mistérios Alguns segredos daquela entidade E coisas que dizem respeito, às vezes, a você De entidade Quer ver uma outra coisa? Também E aí foi meu irmão Paulo Lodogelo Que me ensinou A gente tem o costume de falar, né? O meu caboclo O meu preto velho O meu eixo É seu por quê? Você comprou? Não, né? Então Eu sei que o intuito não é falar de posse Eu compreendo isso É falar do sentido Da mesma forma como a gente fala Meu pai, minha mãe É a mesma coisa Eu sei disso Mas Olha O senhor caboclo que me acompanha O senhor caboclo que trabalha comigo O senhor preto velho que trabalha comigo O senhor eixo que trabalha comigo Às vezes é uma forma mais Plausível de compreender A mesma coisa A vaidade, meu irmão Minha irmã Ela não tem hora Para se apresentar Pode ser no médium iniciante Pode ser no dirigente Que está em elterreiro há 40 anos Não tem essa Em que momento Que pode surgir a vaidade Vamos dar um exemplo prático De vaidade O médium está lá trabalhando Caminhando na espiritualidade Caminhando super bem na espiritualidade Daí Ele começa a dar consulta E é um médium Que realmente se entregou Para a espiritualidade Estuda Estuda Vivencia a realidade Dar um bando Enfim E aí ele começa a dar consultas Em algum momento Uma pessoa volta Para agradecer o caboclo desse médium Por alguma coisa que conseguiu Alguma ajuda que deu certo Eu não sei Qualquer coisa que seja E a pessoa volta E a pessoa volta para agradecer Olha meu pai Muito obrigado Pela sua ajuda Deu certo O que eu estava precisando O que eu estava procurando Enfim Então eu vim aqui Agradecer o senhor O médium Consciente Semiconsciente Ouve aquele agradecimento E pensa o que Eu sou bom demais Nossa Como eu sou o cara Como eu sou bom Percebe que já não virou Mais o caboclo Aí ele justifica A postura dele Como se fosse o caboclo Então Aí vai aquela conversa De vestiário Meu caboclo é demais Meu caboclo é o cara Ele chegou lá E a pessoa veio agradecer Porque conseguiu um negócio Que ninguém conseguia Há 20 anos Meu caboclo foi lá Resolveu E agora Essa pessoa conseguiu Você acha mesmo Que o teu caboclo Você acha que ele quer Esses louros para ele Na semana seguinte Esse médium Já aparece Com umas 3 guias a mais No pescoço Foi meu caboclo Que pediu Percebe? Tudo é o caboclo Na semana seguinte Ele aparece com um cocarzão Enorme Até o chão Foi meu caboclo Que pediu Afinal de contas Ele é o caboclo Que resolve tudo Chefe de falange Super mega cacique De todas as linhas Do mundo Cada atitude sua Nesse sentido É um passo para trás Que a entidade dá Não porque ela quer Mas é porque você Está deixando a vaidade Florescer Transparecer E dessa forma O caboclo Tem menos condições De trabalhar Em você E aí você começa A perceber essa diferença Mas a culpa Não é sua De quem que é a culpa? Do terreiro Que começa a ficar Muito fraco Muito pequeno Para o seu caboclo Sabe tudo De todas as linhas Que resolve tudo A todo momento Aí você pensa Olha se continuar assim Eu vou sair E vai continuar assim Porque você não muda Sua atitude Você está cego Pela vaidade Aí você sai E antes de sair Você ainda pensa Nossa Eu vou sair O terreiro vai fechar Certeza absoluta Afinal Só meu caboclo Que trabalha Só meu caboclo Que segura as pontas Só meu caboclo Que faz e acontece Mas nenhum outro Faz isso E aí você sai Para a tua surpresa Você vai para outro Para outro Para outro terreiro E a situação não muda Fica igualzinha E para a tua surpresa ainda Aquele primeiro terreiro Que você falou Que ia fechar Está aberto Funcionando lindinho Funcionando perfeitamente Nem senti o teu falta Até que depois De muito tempo Muita reflexão Você resolve Colocar O rabo entre as pernas E volta A procurar o terreiro Talvez Já banhado De humildade E compreendendo O que aconteceu E se for esse o caminho Ótimo Remostra que você está No caminho certo De novo E as entidades Sempre vão dar Mais uma chance Para você Não se preocupa com isso Percebe Que a vaidade Ela se esconde Ela se esconde Inclusive o pai Diamantino Falou uma coisa Na live Do sábado Que pode Por todos nós A pensar E falou Olha As forças Do submundo Do astral Elas atuam Em todo momento Em todos os médiuns Então Se você Se acender Aquela luzinha Da vaidade Meu irmão É o que eles precisam Para começar a trabalhar Para alimentar aquilo Então Mantenha-se sempre No teu foco Concentrado As entidades Que me acompanham Todas as vezes Que alguém vai agradecer Alguma coisa Para elas Elas falam Olha Agradece o pai Que foi ele Foi você Em primeiro lugar Foi você Quando você quis Providenciar Essa mudança Em você Quando você Se permitiu Mudar Quando você Se permitiu Abraçar Uma reforma Íntima Verdadeira E foi o teu Merecimento Foi o teu Merecimento Junto ao pai Não fomos nós Então assim Eu penso que as entidades Falam isso Para o consulente Mas tipo Dando um recado Para mim já Negão Não entra nessa história De vaidade não Porque não é Com a gente A história E detalhe Com você Menos ainda Renato Tá Você só falou O que a gente Falou para você Falar Nada além disso Então eu Orai e vigiai Cabe a nós Isso sempre Tomar cuidado Sempre Com as palavras Com os gestos Às vezes eu vejo O grupo no Facebook Ou mesmo em WhatsApp Qual é teu caboclo Ah vamos falar o nome De Exu Vamos falar não sei o que Que Exu que você trabalha Como a gente que trabalha Como se fosse Alguma diferença Olha Tanto faz Eu trabalhar Caboclo Pena branca Pena verde Pena azul Pena amarela Caboclo sem pena Caboclo sete flechas Caboclo Não sei Sete lagoas Sete montanhas Sete nascentes Aliás eu conheci Um sete nascentes Só Se por acaso Alguém souber De algum caboclo Sete nascentes Me diz aí Nos comentários E assim E tanto faz Tanto faz O nome da entidade Ela vai Ela vai trabalhar De acordo Com o que você Deixe A gente Eu vou falar isso Num vídeo sobre humildade Logo mais Mas a gente acaba A gente acaba nos achando Não dignos De trabalhar com essa Ou aquela entidade Não é nada disso Nós temos aquilo Que nós precisamos É tão simples Quanto isso A gente tem aquilo Que vem pra essa vida Não se importe Ah Ah porque O caboclo Daquele irmão Falou que tem que ter casa Então o meu Também tem que falar Não Percebe a vaidade Aquele caboclo Não é melhor que o meu De fato não é Só uma missão É só uma missão É diferente É tão simples Quanto isso Nós temos que nos vigiar O tempo todo O tempo todo Quando eu me propus A fazer esse trabalho aqui A abrir Um canal no Youtube E falar diretamente Com você Meu irmão Minha irmã A vaidade É uma das coisas Que eu mais tenho Que tomar cuidado A todos os momentos Que é muito fácil Você cair na vaidade É muito simples Você Quando você vê Já estão falando de você E nossa E você É verdade Eu sou bom pra caramba mesmo Não cara Você não é Pé no chão Pé no chão Sempre Meu irmão Minha irmã Pé no chão Não ache Que você é melhor Que o seu irmão Pela entidade Que você trabalha Ah E nos grupos De Whatsapp E Facebook Ainda veja assim Não Eu trabalho Com o caboclo Urubatã Também trabalho Com o caboclo Tal Dá uma lista De entidades Tipo Como se fossem As E não é assim Que funciona Não é assim Que funciona Certa vez Eu vi Um terreiro Um médio antigo De casa Que aí O caboclo dele Resolveu riscar O ponto de trabalho De novo Mas encheu de coisa Lotou Então Tinha um monte de flecha Tinha um marzinho Tinha umas estrelas Aí tinha um sol De um lado Tinha uma lua Do outro lado Tinha não sei o que Pra quê Enquanto isso Tinha um outro irmão Caboclo Flecha branca Que o ponto dele Era uma flecha Uma flecha E eu amava Aquele caboclo Meu Deus do céu Como trabalhava bem Mas por que Que trabalhava bem Porque o médium Deixava O médium Não se envaidecia Pela entidade E às vezes Cabe até a reflexão Será que a nossa entidade Não Às vezes não passa Tudo que ela deveria Pra gente Por conta do Envadecimento Que a gente pode ter Com relação a isso Fica a reflexão Mas é isso Minhas considerações Minhas considerações Pra hoje Eram essas Eu tô indo lá Pra sala da justiça Combater o mal E Hoje tá frio Eu tô meio gripado Mas tudo bem Não tem problema Vambora E hoje tem sessão Que é ótimo Então é isso Meu irmão Minha irmã Minha gratidão Eterna A cada um de vocês Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço